Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Porra Batalha do Tec, o que vocês querem ver? Soque! Aê, 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 aê. Sinceramente mano eu vou matando esse moleque. Tá parecendo o Freud na época de um barril de rap. Só que agora foi o meu que atropelou. Só que pra ser ele só te faltou ter flow. Faz muito tempo você nem tem namorada. Olha quem quer me gastar, sua bombaia descascada. Nunca que vai me gastar, vai de pena aqui né, você nunca vai ser mais. Sinceramente meu amigo, prefiro não ter namorada que seja igual você e ser traído. Ah! Que verdadeiro! Vamos fazer o Hip Hop no Rio de Janeiro. Tá ligado, vem improvisado. Mas pra ser chifrado ele já tá acostumado. Ele é tão chifrado todo dia, é ecusão que todo chifre dele ele já chama de irmão. Essa rima não foi sentido, mas não tem problema eu vou acabar contigo. Ele foi corno, mas nem ficou surpreso. Porque homem sem chifre é um animal indefeso. Aê! 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 Papo reto! Aê! Foi chifrado em casa no tanque, foi chifrado no trabalho. Você é indefeso, você se defende pra caralho! Aê! Você não corrompeu o nome dele anel porque o anel ele já deu! Aê! 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 Você sabe que agora esse ou percebeu, você quis gastar o meu cabelo, mas que preto é você que ganhou em MVC? Uoooooooooooooooooooooooooooooo Tem que até aqui! Aquele grito de minha rei, pô! 100 K.O. 100 K.O. Bota a mão pro outro que é beat de morador. Hoje é no amor! Hoje é no amor! Bota a mão pro outro que é beat de morador. Vem, Uou! 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 O bagulho tá sério, meu mano Jogando no campo, você é pior que um Yarley Gastando cabelo black de um preto O que que se aprendeu com o Tupac e Bob Marley? Sinceramente, meu mano sabe que eu sou imoral Tipo o Domi Marley mesmo Se eu apanhar nessa batalha, o meu verso se torna imortal Eu me vou lá, que eu tô levando Eu vou comigo no versalho que eu sigo improvisando O que que eu aprendi com o Tupac e nada? Mas agora eu aprendi que o PH tá te filmando O meu dano é sério, você sabe que agora no postalho, mano, ele é meio rindo Tá ligado, você é fraco, meu antipaque, você é o tio tranquilo Sinceramente, meu mano, eu vou fazendo a rima bem baixa e tranquila Não aprendeu com o Tupac, achar que eu vou aprender contigo Abaixa a bola e entra na fila Sinceramente, você é o PH Você tá com o Céu do Mar, tu é essa lora E eu vou te pôr no seu lugar Eu faço a fila, vem um de cada vez Vem pra panela do rio que você vira fregão Você fala até de fila, mas agora mesmo, você sabe que eu me destaco Fila é marca de roupa, você entra Sou a cara de um buraco Sinceramente, eu vim pro outro lado da ponte Sinceramente, mano, mas eu fui bem recebido E eu fico feliz de estar colado no tanque Porque é um sonho estar aqui entre vários amigos Aí esse mano, será que eu trouxe panela Só que eu sou da favela e a rima em brasa Você não tá aceitando o que eu vi Sozinho pra essa porra, tá te dando pra dentro da tua casa Aê, papo reto, agora vai ficar direita Que foda-se a minha área Na verdade, mano, não é maneiro Eu acabo com sua cara de mentira Você não sabe quem tem área, goleiro Um pra perreta, você sabe, meu mano P.H. já chega e já atira o milha Essa porra não é a minha área Hip-hop sempre família, família Altonica, o bagulho pegou